Música Música Mas no momento em Ti abri Minha fonte de inspiração Gui a curva, meu Pai querido Gui a tua direção Música 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 Teus conselhos me entendi E só terei nas Tuas mãos Eu preciso de um refúgio De Tua santa proteção Sei que podes me acolher Me acuda, meu Pai querido Me faça renascer Tu és a força que eu preciso Toma minha direção Estou tão fraco e obedido Me ajuda, meu Pai querido Me buscar Me faz teu rosto bem Me ajuda, meu Pai querido Me ajuda, meu Pai querido E só terei nas Tuas mãos Eu preciso de um refúgio De Tua santa proteção Sei que podes me acolher Eu preciso de um refúgio Me ajuda, meu Pai querido Eu preciso de um refúgio 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 Eu preciso de um refúgio